Meu jantazinho de hoje. Bom pessoal, são oito e meia da noite. Agora que tá a noite acendo. E eu vou... Terminar de arrumar minha mala. Depois quem sabe ficar um pouco aí no hall. Começou a pior parte. A mais triste. Arrumar as malas. Só que a gente vai pelas montanhas, então são duas horas. Oi gente, já tô aqui pronta. Esperando o rapaz que eu ia me buscar. Para ir pro aeroporto. Que saudade já. Aqui tem uns carrinhos pequenos, como esse verdinho que tá ali. Aquele ali que tá parado. E leva as pessoas para os bares. Incrível, né? Então é isso. Tô aqui no portão de embarque. Esperando a hora de entrar no avião. Comendo uma liquida. O aeroporto tá cheio. Agora eu estou me entupindo de chocolate. Despedida dos Estados Unidos. Oi gente, já tô aqui no avião. Esperando a decolagem. Tchau Miami. Tchau todo mundo. Até um dia. Tchau. Tchau. Oi gente. São quase quatro da manhã. Quase chegando em São Paulo. Estou dando tapa na maquiagem. Já tomei café. E já estou quase em São Paulo. Cheguei em São Paulo. São... Cinco e trinta e cinco da manhã. E eu só vou... Poder fazer check-in sete e meia pra viajar de onze e meia. Ai. Penso do cansaço. Mas é a vida. Gente, vocês não tem noção do frio que tá aqui. Tá de doer os ossos. Gente, vocês não tem noção de como tá frio. Gente, tem maior rei nas ruas. Tanto frio aqui em São Paulo. Tá muito frio, galera. Muito frio mesmo. Eu tô com esse capôs porque eu não tô aguentando. Eu estico meu casaco pra fazer uma luva. Ai meu Deus, que frio. Muito frio. Muito frio. Ai a gente quando chega no Brasil já sente a decepção, né? Já sente o valor dos... Das coisas aqui. É um roubo. Duty free. Você já vê... Os preços das coisas como são. Tudo de 500 reais pra cima. Até chocolate é caro. É um saco isso. Meu Deus, como a gente é roubado. Tô com o paizinho pra roubar, viu? Rol 6319, Contestina Brasília e Conexões. A companhia é em porta. A aeronave que vai seguir a seu voo já está em solo. A mesma serada de embarcada e preparada para receber os. Dentro de instantes iniciaremos seu embarque através do portão 216. Pedimos a todos para que aguardem acomodados na sala. Até a próxima chamada definitiva para o seu embarque. Obrigada. Aos clientes da via de Sarawás e voo 682 com destino a pausa do Iguaçu. A companhia é em forma devido ao pouso da ajuda da aeronave neste aeroporto. Seu embarque foi programado para as 9 horas e 30 minutos. O mesmo com o autorizado portão 219. Pedimos a todos para que aguardem acomodados na sala. Gente, eu vou congelar neste aeroporto. Nunca vi um frio desse. São Paulo está muito frio. Muito, muito, muito frio. Olha como o meu cabelo clareou. Sol muito. Ainda aqui. Já são... 10h20 da manhã. Está estimado para 11h35 mesmo. Eu acho que vai... Vai na hora mesmo. Estou cansada, gente. Cansada e com frio. Estou aqui. Estou aqui. Bom pessoal, cheguei. O vlog de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos que eu postei lá em Fort Launderdale. Toca o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Dê seu like. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.